E aí? Tudo certinho por aí? Bora falar de vestido um pouquinho hoje? Vocês têm pedido bastante nos comentários este item. É o caso do nosso vídeo de hoje, feito com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolina martins, minhas redes sociais são essas. Eu te convido a ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Então, bora lá passo a passo. Bom, aqui tá o meu vestido. Eu vou trocar, começar trocando a manga. Então, eu vou pegar o desmanchador de costura. Se você não tiver, pode ser uma tesourinha de ponta bem fininha e desmanchar toda essa costura. Não é pra cortar, tá, gente? Afinal, você não pode danificar o tecido do vestido. Então, você toma cuidado e desmancha tudinho de um lado e do outro. Desse jeitinho aqui. Daí, agora você vem com a tesoura ou mesmo o desmanchador e abre na costura de baixo. Como ele não tinha tecido sobrando, não tinha margem, não teve problema cortar, porque não perdi nada do tamanho. Daí, eu vou pegar esse retalho de tecido aqui que eu tenho, que é uma parte de oncinha, e vou posicionar a minha manga do vestido em cima da parte de oncinha. Como eu não cortei a manga, então, ela tá inteira ali, eu não preciso deixar uma margem de costura, porque pode ser esse tamanho exato, já que a gente vai só trocar uma pela outra. Daí, depois de cortar, é só você tirar, posicionar ali no lugarzinho da antiga, fecha, passa uma costurinha ali embaixo e costura no vestido. Se o seu tecido não desfiar, não precisa fazer uma bainha. O meu, não é que desfia, mas ele dá uma enrolada, então, eu preferi fazer uma bainhazinha bem de leve, pra ficar com um acabamento bem bacana. E ficou assim essa parte. Agora, eu só vou dar mais um charme no contorno da gola com essas pedrarias aqui. Elas são chantons, chatons, e daqueles com buraquinhos pra você prender com agulha e linha. Se o seu não tiver o buraquinho, ou se você resolver colocar botões, ou qualquer outra coisa que não tenha buraquinhos, é só você fazer com cola pra tecido. Botão, na verdade, tem a opção de você costurar, né? Mas se você colocar alguma outra pedraria que não tenha o buraquinho, é só você colar. Mas quando tem, o legal é você costurar, pra não danificar, pra você poder trocar depois, quando quiser. Enfim, ficou assim, eu adorei o resultado. Espero que vocês tenham gostado deste também. Tchau, tchau. Nossa segunda peça é essa saia longa de malha. Ela é bem gostosinha, ela é uma malha bem gostosinha. Porém, eu não tenho usado muita saia longa. Faz tempo que eu não uso saia longa. Então, eu vou transformar num vestido. E pra isso, eu vou pegar esse meu vestido, que tem uma alça mais larguinha, do jeito que eu gosto. Ele é regata, porém, de uma alça mais larguinha. Vou posicionar, vou dobrar a metade do vestido na frente e vou posicionar ali na dobra da nossa saia. Vou prender bastante ali, bem certinho, com o alfinete. E vou cortar seguindo esse formato. Tô deixando tudo isso aqui de sobra pra ficar de margem de costura ali em cima. Depois que cortei, ficou desse jeitinho. Em cima tá aberto. Em cima tá aberto ainda, porque tem a margem de costura. Daí, é só você passar uma costurinha aqui. Pra juntar os ombros. E dar um acabamento na gola e na cava. Aqui, eu vou passar na máquina reta mesmo, costura em zigue-zague. E ficou desse jeitinho. É bem simples, tá? É só juntar ombro e passar uma costura de acabamento. E pra contornar a gola, eu vou colocar esse detalhe aqui. Esse aplique em preto. Mas se você não tiver exatamente desse, é só você colocar uma rendinha, franja, pedraria, qualquer coisa. De acordo com a cor mais... Uma das cores da sua estampa, né? O meu é... Minha estampa é vermelha, rosa e preta. Eu optei por fazer o contraste com preto. Pra ficar bem... Pra contrastar bastante. E ficar desse jeitinho. Eu adorei o resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Tchau. Legenda Adriana Zanotto E aí o que vocês acharam? Espero de coração que vocês tenham gostado, quero muito, muito saber, quero que vocês continuem colocando sugestão de conteúdo do que vocês esperam ver, principalmente nesse mês do Veda, mas eu também queria muito, muito saber uma coisinha específica do nosso tutorial. O que vocês preferem? Que eu mostre cada etapa ali bem detalhadamente, cortando, costurando, todo o processo, ou se vocês preferem quando eu faço desse jeito, que eu estalo o dedo, que eu só explico mais ou menos por cima, estalo o dedo e pronto, já aparece a transformação feita. Fala o que tem que fazer e pá, mostro. Acho que deu pra entender, né? Coloca aqui nos comentários pra mim, mas espero de coração que vocês tenham gostado, se quiser tirar foto, me marca lá no Instagram, arroba Carol Nina Martins, e coloca aqui nos comentários o que você achou. E gostando, não esquece de dar um joinha, um like, pra ajudar na divulgação. Convida aquela sua amiga que ainda não conhece o canal, mas que você acha que pode gostar do nosso conteúdo. Convida o máximo de gente que você conseguir pra ajudar essa família aqui do nosso canal a crescer cada vez mais. Beijo, beijo grande e até o próximo! Tchau, tchau, tchau!